A CIDADE NO BRASIL Independente de qualquer situação Eu vou te pegar bandida Pra mostrar que sou ladrão Eu vou te pegar bandida Pra deixar de emoção Nós vai fumar onda brava Fica de quebrada Vai ser sabotada 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 Vai ser Vai ser sabotada Vai ser sabotada Embrasa 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 Vai ser sabotada Vai ser sabotada Da cabeça Me independente de qualquer situação Eu vou te pegar bandida Pra mostrar que sou ladrão Eu vou te pegar gostosa Nós vai fumar onda brava Fica de quebrada Vai ser sabotada Vai ser sabotada Vai ser É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Vai ser Sabotada Com a MCD Mais um show com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos paredões Vai, 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 vai Vai ser montada Vai ser Agora o paredão Vai ser Subotada Vai ser Subotada Só ali, ó Isso 9165 0845 P.A.T.V.D.3 RICCA Produções Independente de qualquer situação Eu vou te pegar bandida Pra mostrar que sou ladrão Eu vou te pegar bandida Pra deixar de emoção Mas vai fumar uma da brava Fica de quebrada Vai ser Botada 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 Sabotada Vai ser Sabotada Vai ser Sabotada Vai ser Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai ser Sabotada Sabotada Vai ser sabotada Vai ser sabotada Vai ser sabotada Vai ser sabotada Sabotada Oh! Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredóis Cuidado novinha O Elf tá nervoso Cuidado novinha O Elf tá nervoso Tá passando no baile um bondido Tá perigoso Passando no baile um bondido Tá perigoso Passando no baile um bondido Tá perigoso E branca, e branca, e branca Vai, vai Tá passando no baile um bondido Tá perigoso Passando no baile o bondido Cuidado novinha que o Jamba tá nervoso Cuidado novinha, se o que tá nervoso Cuidado novinha, é o que tá nervoso Cuidado novinha, coroa tá nervoso Passando no baile o bondido Passando no baile o fonte de ela Foi perigoso Só Viola, só Viola Xeréqu é a perigota Xeréqu é a violeta Xeréqu é a perigota Fala que a perotia não entra vida A perotia não entra 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 Afis, afis, o meu pau tá perigoso Afis, aquele arrocha de quina, de quina, de quina Afis, o meu pau tá perigoso Toma, toma, pal perigoso Toma, toma! Pau perigoso Pau perigoso Toma, toma pau Pau, toma, toma Pau perigoso Toma, toma pau perigoso Pau perigoso Já foi Isso é culpa de Pearte 23 E KK Produções Ela afirma da putaria Chega fim de semana, ela sai com as amigas Partindo a velinha, ela só quer jogar O pai nem imagina que a filha dele Ela não parei pra uma pimenta É por isso que eu digo, passou de 18 Pronta que fala que vai Você dá o nome de algumas meninas Que saem escondidas em mente Porque a Geovana é bandida Que mentiu pros pais A Carol é bandida A Kézia é bandida A Letícia é bandida E pra caralho Pode, pode Pode pra caralho 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 Na cabeça Chega fim de semana, ela sai com as amigas Partindo a favelinha, ela sai com as amigas Partindo a favelinha, ela sai com as amigas O pai nem imagina que a filha dele Ela não parei pra uma pimenta Tá caralho, por isso que eu digo, passou de 18 Seguro até no QG Que é pra lá que vai Você tá ouvindo algumas meninas E ela sai com as amigas Porque a Letícia é bandida E mentir pros pais É bandida E mentir pros pais Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredóis Porque ela pode Botei fudendo nessa Botei fudendo Pode pra caralho Porque ela pode pra caralho Pode pra caralho Vai, 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 vai Porque ela pode 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 pra caralho Destrói 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 Pode pra caralho A gema, a gema Eu tô te vendo daqui, vida A gema Pode pra caralho Porque ela pode 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 pra caralho Porque ela pode 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 pra caralho Pode pra caralho Porque ela pode Pode pra caralho Já foi Esse negócio de amizade É um bagulho bem sinistro Peguei minha amiga E ela quer ficar comigo Esse negócio de amizade É um bagulho bem sinistro Peguei minha amiga E ela quer ficar Quando foi isso? Quando foi isso? Lembro que o combinado Era por esse compromisso Quando foi isso? Quando foi isso? Lembro que o combinado Vai, vai, vai Porque eu te como, 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 como Só como amigo Como, 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 como Só como amigo Só amizade, vida Só amizade colorida Só como amigo PUNCA DE COMO COMO, 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 COMO Só como amigo Mais um show com atualidade Deivinho Gravaçói Deivinho Gravaçói O REI DOS PARIDÓIS O REI DOS PARIDÓIS Ela senta forte Ela senta A senta forte Senta forte, senta forte Ela senta forte, forte, forte Ela senta forte, senta forte, senta forte Ela senta forte, senta forte, senta Senta forte Tem cabeça! Perereca suicida, mostra como é que pode Perereca suicida Perereca suicida, mostra como é que pode Ela senta forte, 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 forte Senta forte, senta forte, senta forte Ela senta forte, senta forte, senta forte Senta, 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 senta Senta forte, senta, senta forte Já foi! É a firma! Fica! Bancaback patrocina, só cantava sem dinheiro, putaria no comista. Conversa no ars com a novia que instiga, e pin que o Lundes falou que você precisa. E faz um piques que eu mando o quanto da fica. E faz um piques que eu mando o quanto da fica. E faz um piques que eu mando o quanto da fica. E faz um piques que eu mando o quanto da fica. Eu faço piques Tu manda foto da check Eu faço piques Tu manda foto da check Eu faço um pico Eu faço um pico Eu faço um pico Hum, vem, vem Eu faço um pico 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 Se eu manda fodaire immigration Com o sábado à noite Eu tava numa판za doido Pra curtir o naque Na casa da minha equipe e a fica No caber que patrocinam Só cantava sem dinheiro Depois da no��이, convenha, que chega Te pedem o pix, mas logo que você precisa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já foi! Ela é bandida E é sensacional Ela é bandida Ela é bandida E é sensacional Ela é bandida Ela fuma da forte Mas prefere a natural Ela fuma da forte Ela fuma da forte Mas prefere a natural Ela fuma sentando no pau Fuma sentando no pau Fuma sentando no pau Ela fuma sentando no pau Fuma sentando no pau Fuma sentando no pau Sobe, ó Sobe, ó Eu tô te vendo, vida Conheci uma novinha no Instagram Progredinha me deixou satisfeito Só que eu não quero me apegar Entreguei a 10, hoje eu vou de zagueiro Só que ela vem insistindo pro pai Se jogou de corpo E eu matei no peito Fiquei viajando na sua cidade Apaguei com a língua Tudo com o perfeito Joga pro maloqueiro 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 Ela diz que foi na briga, papo de estudo Prontou lá em casa e me babou, foi no escuro Sempre disfarça, diz que faz de tudo Mas manda mensagem me deixando de ó Porque ela só que é vagabundo Só que é vagabundo Ela só que é vagabundo Só que é vagabundo Só viola, só viola Ela é bandida e é sensacional Ela é bandida e é sensacional Ela fuma da forte, mas prefere a natural Ela fuma da forte Em brasa Ela fuma sentando no pau Já foi! Eu vou mandar um papo, esse papo é de virar Deixa a maloca balançar 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 Só violão Cadê a galera da massa? Cadê a galera do mato? Cadê a galera do samba? Porque a maloca balançar Porque a maloca tá na vela Tá no meu cotidiano Atividade louca, os leques tá monitorando A novinha vida louca Com a jogada de baiano Cabelo americano Pegada de africano Era tudo anisada Que hoje eu tô portando E eu só balançando E eu só balançando E eu só balançando É o que, vida? É o que, vida? É o que? Ai, é o picante O Zé Fica chegou na pista, nós tá puto, embolado de cintura ignorante A cara do enquadra, não vinha para Só de ver se apaixonou, chamar meu rumo, é ficado que eu te chamo de amor Fale dentro do abate, ela sabe que eu não presto Mento, meto, 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 não me apego Esse não me apego Esse não me apego Eu vou metido e não me apego Esse não me apego E não me apego Esse não me apego Vai, 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 vai Esse não me apego Maloqueiro chique Ele lançou mais uma O Zé Fica chegou na pista, nós tá puto, embolado de cintura ignorante E a cara do enquadra, não vinha para Só de ver se apaixonou, chamar meu rumo, é ficado Fale dentro do abate, ela sabe que eu não presto Mento, meto, meto Esse não me apego Eu vou metido e não me apego Vai, 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 vai Mento, meto, meto E não me apego Esse não me apego E 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 não me apego Esse não me apego E 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 volta pra você Pode ser desgosta Pode ser desgosta Eu tô te vendo, vida Ela é cafetona Chama as amiguinhas pra festa da lanche Ela é cafetona Ela é cafetona Chama as amiguinhas pra festa da lanche Ela é cafetona Quando ela chega, ela fica pra onda Chega, ela fica pra onda Olha pra cara do amigo É o papo de ladrona Cê tá safadona 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 Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu É só eu E o meu meia ata É só eu Arrasto a xereca no bico Xereca no bico Xereca no bico Arrasto a xereca no bico Arrasto a xereca no bico Arrasto a xereca no bico Xereca no bico Sobe ó, sobe ó, sobe ó Oi quem é? 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 Ai eu fico ó, sobe ó, sobe ó, sobe ó Oi quem é? Oi quem é? Oi quem é? Ai eu fico ó, sobe ó, sobe ó, sobe ó Eu vou largar do meu jeitinho Do meu jeitinho, ai! Larga de blogueirinho Larga de blogueirinho Só viola, só viola Ela vai com a bunda, ela vem com a bunda Toma só, só cada bruta Só, só cada bruta Toma só, só cada bruta Toma só, só cada bruta Só só cada BRUTA Tá! Que tá te vendo, meu? Só só cada BRUTA Já foi? Cabeleleira, rifeira, motorista, bacunheira, cabeleleira, rifeira Você sabe o que ela é? Eu vou te dizer agora Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba pica, pica Bandida, bandida, bandida Ela rouba pica, pica, pica Bandida, bandida, bandida Ela rouba pica, pica, pica Ela é bandida, bandida, bandida Cabeleleira, não, rifeira Motorista, macaiera, caboleira Rifeira, você sabe o que ela é Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba a pica, pica, pica Ela é bandida, bandida, bandida Ela rouba a pica, pica Vai, 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 vai Ela é bandida, bandida, bandida Ela rouba a pica, 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 pica Ela é bandida, bandida Só percussão, só meus meninos Afis, afis, só tem bandida no bairro Afis, afis, só tem bandida no baile Afis, bandida no baile Vou chupar só pepeca agora, viu, mano? Eu vou chupar só pepeca até gozar 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 Já foi! Ó, lá na favelinha Ela fica loucona Viu passar na XT O lume da peça pediu a carona Chegando em casa Ela chapadona Pediu pra ficar comigo Tirou o meu cinto e me levou pra cama Ó! Hoje é só bota Na xereca da ladrona Bota Na xereca da ladrona Hoje é só bota Na xereca da ladrona Bota Vai, 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 vai Bota Na xereca da ladrona E brasa, e brasa, e brasa Na xereca da ladrona Hoje é só bota Na xereca da ladrona Eu tô te vendo, vida Lá na favelinha, ela fica loucona Viu passar na XT, volume da peça, pedir uma carona Chegando em casa, ela chapadona Pediu pra ficar comigo, tirou o meu cinto e me levou pra cama Hoje é só bota, tão na xereca da ladona Chambis, na xereca da ladona Hoje é só bota, tão na xereca da ladona Bota, vai, 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 vai Bota, tão na xereca da ladona Bota, bota, bota Bota, tão na xereca da ladona Na cabeça Na favelinha, ela fica loucota E eu passando a XT, com o lume da peça, pediu a carona Chegando em casa, ela já padona Pediu pra eu ficar comigo, tirou o meu cinto e me levou pra cama Hoje é só bota, não, é agora, Giu, é agora, Rony Na cabeça, na cabeça Hoje é só bota, não, é xereca da ladrona Bota, vai, 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 vai Hoje é só bota, não, é xereca da ladrona Bota, 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 bota Hoje é só bota, não, é xereca da ladrona Já foi! Como vocês gostaram da música Bota Dão, eu tive que fazer uma continuação É um picante, vida É o que, vida? É o que, vida? É o que? Já fez oito dias, desde aquela noite ela liga pra mim e eu digo que não Tá com saudade da minha pegada, tá com saudade do só cartão Só que eu tava com outra novinha, já tinha marcado essa emoção Vou dar uma olhada na minha gentinha pra ver se eu não fico de atenção Se ela gosta da minha botada, só já já fica com tensão Se ela gosta da minha botada, só já já fica com tensão Levo ela pro dedão, é só língua de braça Só bota Dão, bota Dão, bota Dão, bota Dão Já fez oito dias, desde aquela noite ela liga pra mim e eu digo que não Tá com saudade da minha pegada Só que eu tava com outra novinha, já tinha marcado essa emoção Vou dar uma olhada na minha gentinha pra ver se eu não fico de atenção Se ela gosta da minha botada, só já já fica com tensão Se ela gosta da minha botada, chame Eu levo ela pro dedão, é só língua de socadão Só bota Dão, bota Dão, bota Dão Só bota Dão, bota Dão, bota Dão Vai, 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 vai Só bota Dão, bota Dão, bota Dão Vai, 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 vai Só botadão Só botadão Bota, bota Bola ICG's E Alisson Só botadão Oh Se existe paredão Eu vou namorar pra quê Eu não quero um compromisso Embraza Alex Agora mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete Agora mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete ê lalaiê E lalaiê Se existe paredão, eu vou namorar pra quê? Eu não quero compromisso, eu só quero meter Meter, 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 meter Meter, 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 meter Agora mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Só pega o som, só pega o som, só pega o som É a Masterchef, é meus meninos O ficante manda o papo, pras novinhas safadas O ficante manda o papo, pras novinhas safadas Senta na vara, fica na vara, fica na vara Senta na vara, fica, senta, fica Senta, 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 senta Senta na vara, fica na vara, senta na vara Senta na vara, fica na vara Senta na vara, fica na vara Senta na vara Senta na vara, fica, porra Senta na vara, fica na vara, fica na vara Hoje eu tô de onda maluca Tô de onda maluca Só em você, vida Só em você Ó Ó Ó, ó Como é seu nome? Meu nome é Alicia Como é seu nome, vida? Meu nome é Alicia Me diz como é seu nome, vida Meu nome é Alicia Como é seu nome? Meu nome é Alicia Alicia que quica, Alicia que senta, rebola e travana Alicia que quica, Alicia que senta, rebola e travana Trava na pica, trava na pica, trava na pica Trava na pica, trava na pica, trava na pica Já vamo Já vamo Já vamo Trava, trava, trava na pica Trava, trava na pica E trava, ebraza aleluia Trava, 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 trava Saio Saio Hoje eu vou sair, vou sair daqui casado Hoje eu vou sair, hoje eu vou sair, vou sair daqui casado Sabe por que vida? Eu só como esse rabo, dentro desse rabo Como esse rabo, boto nesse rabo Como esse rabo, dentro desse rabo Como esse rabo, dentro desse rabo E sua globo não mostra, e sua globo não mostra Eu te banhando de frente, você pedindo de costa E sua globo não mostra, e sua globo não mostra Eu te banhando de frente, você pedindo de costa De costa De costa De costa De costa De costa De cusco, de gosão De cusco, de cusco, de gosão De cusco, de gosão Já foi? A baloca gosta Isso Oh Eu gosto é de sexo, eu quero é transar Eu gostei de sexo, eu quero é transar Eu gosto é de sexo Eu gostei de sexo, vai, 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 vem vida Ai, 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 eu quero é dançar Ai, 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 eu quero ai, 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 ai Eu quero é dançar Ai, 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 vai, 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 vai Eu vou te machucar Ai, 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 eu vou te penetrar Ai, 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 ai Dá a cabeça Eu gosto é de sexo Eu quero é dançar Eu gosto é de sexo Eu quero é dançar Eu gosto é de sexo Zinho da viola Eu gosto é de sexo Vai, 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 vem ele, cara Ai, 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 eu quero é dançar Ai, 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 eu quero é dançar Eu quero Eu vou te penetrar Eu vou te machucar Eu vou te penetrar Eu vou te machucar Eu vou te penetrar Se tu gostar da minha botada Tu dá pra que eu dou na sua bunda Se tu gostar da minha botada Tu dá pra que eu dou na sua bunda Vou com força, te boto de quatro Te chamo de vida, te chamo de chuva Mede milha da puta Mede milha da puta Mete filha da puta Já vai! Isso é culpa de P.A.R.T. 23 RICCA Produções É o ficante, filha O ficante tem a senha que te deixa pra aqui O Zé fica que tem a senha que te deixa Cortando o giro Eu fico pra ti A cara do freio Eu fico pra ti Todo tatuado Eu fico pra ti Fico pra ti Ai �ante Eu tô pra quê Toma Só na xerequinha Toma, toma, toma Só na pepequinha Toma, só na xerequinha Vai, 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 vai Toma Sona xerequim Toma, toma xerequim Toma, 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 só na pé, peguim Toma Toma, 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 só na xerequim Toma, toma, toma Pra cabeça O Ficante tem a senha que te deixa aqui O Zé Ficante tem a senha que te deixa Porta do giro A cara do freio Todo tatuado Eu fico fracinha Ai, picante Eu tô fracinha Toma Sona xerequim Toma, toma, toma Pé, peguim Toma, Sona xerequim Toma, toma, toma Sona xerequim Toma, toma, toma Sona peguim Vai, 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 vai Toma, Sona xerequim Toma, 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 toma Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, é de quem quiser A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser É a festa do bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota- Chama a novinha, preza a bala de tcheca Acabou a do bota, vai começar a do trepa Chama a novinha, preza a bala de tcheca Acabou a do bota, vai começar a do trepa A festa do trepa A festa do trepa A festa do trepa O trepa O trepa O trepa O trepa A festa do trepa Já você fica maluco Trepa no pau sua chuca Friza, por que você matou o curirim? Friza, por que você matou o curirim? Ela passa bem cedinho, estiga o ladrão Tira a postura, tira a contenção De radinho na cintura, bola no balão Cabeça erguida, foco na missão Camisa de time, pique malvadão Guardou de ouro, cartier na mão Eu tô de canto Ela passou por bem, pegou a missão Com roupa da academia E essa novinha que me fome, deixa eu só passar abaixo Pra ver esse rabetão Vai, 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 vai Eita novinha do chicote Eita novinha do chicote Vai, 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 vai Eita novinha do chicote 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 Ela passa bem sentinho, esticuladão Tira a postura, tira a intenção Tiradinhão na cintura, bolando um balão Cabeça erguida, foco na missão Camisa de time, piquei malvadão Eu tô de canto vendo o avião Ela passou por mim O rapaz da cabelinha, essa novinha que me fome Deixa eu só passar a marcha pra ver esse cametão Eita novinha do chicotão Eita novinha do chicotão Eita novinha do chicote 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 Oh, 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 oh.